Fala galera, começando aqui mais um vídeo ao meio dia e se você gosta já deixa um like e se inscreva no canal. E bom galera, a primeira notícia é que Cristian negocia com o Grêmio e Vasco. A diretoria do Corinthians voltou a ter esperanças de negociar o volante Cristian, que está afastado do clube desde o dia 15 de março. O jogador tem conversado nos últimos dias com o dirigente do Grêmio e do Vasco da Gama. As informações são do jornalista Jorge Nicola da Rádio Bandeirantes. No caso do clube carioca, a negociação começou quando o técnico Cristóvão Borges ainda era o técnico. Com a chegada de Milton Mendes, o presidente Eurico Miranda esfriou as conversas para que o novo comandante possa identificar as necessidades do elenco. Já o maior entrave na negociação contra o tricolor é a intromissão de vários agentes. Isso porque o jogador não tem empresário e algumas pessoas têm ligado a diretoria do Grêmio com condições de negócios diferentes para oferecer o jogador. Bom galera, o Cristian está afastado do Corinthians, não está jogando e o Grêmio e o Vasco estão negociando com ele. O Cristian, que já não vinha muito bem, deve estar saindo do clube. Na minha opinião, se for para o Vasco ou para o Grêmio vai ser muito bom. E se você é vascaíno ou se você é gremista, já deixe nos comentários o que você acha do Cristian no seu clube. Bom galera, a segunda notícia é que Dorival insiste e Santos negocia com o Valdívia. Enquanto os rivais de São Paulo brigavam por Valdívia do Internacional, o Santos gastou seus esforços no último mês para contratar o Valdívia original, conhecido como Mago. Depois de quase fechar com o meia nos últimos dias, o clube negocia para ter o chileno no meio do ano, quando ele ficará sem contrato com o time dos Emirados Árabes. O O Esporte apurou que o ídolo do Palmeiras quase assinou contrato com o alvinegro paiano antes do mata-mata contra a Ponte Preta, válido pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. A ideia era que ele fosse anunciado nesta sexta-feira, dia em que o clube comemora o aniversário de 105 anos. Bom galera, o Valdívia poderia estar chegando no Santos, porém ele não veio, mas o Santos tem muito interesse nele e pode ser que ele chegue em julho. Na minha opinião, vai ser uma boa contratação apesar do Santos ter o Lucas Lima, que eu acho muito superior do que o Valdívia. E eu queria que vocês deixassem nos comentários aí, se você acha uma boa contratação a do Valdívia, ou você acha que não precisa, que já tem o Lucas Lima, que está dando conta do recado lá. E foi isso galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe para os seus amigos. Valeu, valeu e fui! Tchau, tchau.